Agora com o Ibope, com o Áudio TV, já há muitos anos, que acredito, não tenho provas, que os números do Áudio TV, não é do flagrante domiciliar não, do Áudio TV são manipulados. Acredito, não tenho provas, me processem, porque ao me processarem, eu vou conseguir as provas. E se eu for sentenciado e condenado, ficarei feliz, porque há coisas que nós não fazemos para os nossos contemporâneos, que nós não fazemos para daqui a 10 anos, mas fazemos para futuras gerações. Se condenado for, mas se no Áudio TV, nas 240 folhinhas, fitas que saem dos aldímetros de 240 televisores, estas 240 fitas forem entregues a manchete, a mim, ao Marinho, ao Saad, ao Carvalho, para que se possa colocar num computador e para que na saída do computador nós tenhamos os números reais, então as emissoras de televisão vão mudar as suas programações, ou então são mal administradas, ou então, se os números, não é a tendência, a Globo é a primeira colocada no Brasil todo, não é a primeira colocação. Os números estão, na minha opinião, até prova em contrário, manipulados e há muito tempo, porque dizem, dizem, mas eu nunca vou provar, nunca vou conseguir provar, dizem que o Monte Negro se atrapalhou financeiramente e recebeu recursos da Globo, dizem, não vou poder provar, mas se eu for processado, terei condições de pelo menos ter acesso a estas 240 fitas e ficarei cumprindo a sentença, mas não vou ver mais colegas meus serem colocados na rua, acamparem em Brasília, porque TV Continental, TV Excélcio, TV Rio, TV Tupi, TV Jornal do Comércio, quase a TV Record, quase todas, à exceção da Globo, foram à falência. Não posso provar, mas sei que a TV Manchete não deve estar operando com lucro, deve estar perdendo dinheiro. Adolfo Bloch sempre foi um bom administrador de dívidas. Não posso provar que a Bandeirantes esteja bem financeiramente em televisão. Posso provar que a Record não vai bem financeiramente? Por que não vão bem? Será que todos os administradores foram incorretos? Será que todos os administradores foram incompetentes? Ou será que a manipulação de números, quando era flagrante domiciliar, no tempo do Homero, o brujo, e que até hoje tem o filho dele trabalhando na divisão de computadores do Ibope Audio TV? Obrigado. Obrigado.